E as frases? Por onde você anda? Eu resolvi pegar essas frases e devolver uma homenagem aos fãs, né? Falando do beijo ali no gargarejo. Ali no gargarejo. O gargarejo é ali na beira do palco. Ali no gargarejo jogando beijo. Você nem desconfia e o que eu não daria? Por seu amor. Onde você anda? Nem sei como chama a sua atenção. Que eu existo, aposto que pode dar certo. Esse romance aberto dentro de mim. Você nem imagina que eu te mudaria toda de som. Luz da ribalta, te quero um pouco. Palco, uou, me trai, sei lá. Faz seu número, faz meu gênero ser seu fã número um. Ali no gargarejo. Jogando beijo com ele. Luz da ribalta, me trai, sei lá. Faz seu número, faz meu gênero ser seu fã número um. E no gargarejo, jogando beijo. E no gargarejo, jogando beijo com ele. Obrigado.